Fala galera aqui do canal, e hoje eu ganhei foi uma personagem muito linda, foi a menina Tara, olha aqui, olha aqui que bonito, tá vendo, bonito, muito bonito, eu ganhei ontem à noite, ruim que eu não tava gravando né, bem que eu podia né, mas não tava, que vontade de chorar velho, chorar, solidão, tristeza na minha vida, tristeza, eu só queria ter gravado esse momento, apesar que eu acho que nunca ia dar né, porque basicamente, eu tava pronto pra dormir, como eu durmo com minha mãe né, tá ligado mano, ela só deixou mexer um pouquinho no meu tablet, depois já era, tá ligado, então não ia dar pra gravar mesmo quer dizer, gravar acho que até dava, mas postar que eu nunca ia lá, apesar que eu acho que o vídeo ia até ficar com um, ia ficar horrível, porque basicamente eu não podia falar alto, porque minha mãe já tava dormindo, legal então, vem que eu não sei jogar com ela né, tem que me ensinar a jogar com ela, me ensina, o jogo não sabe, não me ensina velho, puxa os 3, os 3, os 3, os 3, os 3, ah velho, me fala que o cabeça de lata morreu, ah não morreu, agora morre, morreu um aqui agora, o que que eu vou puxar, vai ser eles, vai ser um bom, só que não, ah que bug, bugou, ah todo mundo viu ali que bugou, 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 o jogo tá lagado, tá lagado, é isso aí, o que eu falo é verdade, se não eu não me chamo Luciano Faustinho, é isso aí, acabei de inventar o nome, que eu não sei nem se existe, mas acabei de inventar, se existir, aí eu já não sei não, mas se não existir, acho que eu não sei nem se existe, olha só, olha só, se esse nome não existir, acabei de inventar o nome e o bebê que podia me dar milhões por esse nome, milhões, 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 muito milhões, muito milhões, é, e eu morri, por bugas, olha que cartinha linda, cartinha linda, hein mano, muito linda, linda, vou jogar de novo esse moto, porque, não sei, vou jogar, olha lá, o cabeça de lata, cabeça de lata sempre cai no time adversário, né, de cabeça de lata, ai, 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 esse cabeça de lata, viu, cabeça de lata, cabeça de lata, mano, demora muito o ataque normal dela, tá ligado, demora muito, demora uns 4 anos seguidos, sem descanso, imagina um sítio com descanso, tá ligado, mano, eu não vou usar agora, que eu vou esperar o cabeça de lata aparecer, cabeça de lata, puxa, ah, véi, só puxou um, ah, que mentira, que mentira, tá de rato, tá de rato, que isso aí, ó, quando você perde um x1 aí, ó, fala que ele tá de rato, aí que cara que você for tirar o x1, tá de rato, mano, agora não sei se eu, basicamente, me salvei ou foi o primo que se salvou de mim, eu não sei, dizer, foi eu que me salvei dele ou ele que se salvou de mim, e eu vou morrer, então acho que foi ele que salvei, eu que me salvei dele, eu acho, ou então ele que se salvou de mim, será que eu puxar ou não puxar isso? É claro que puxar isso, agora vai, puxa que nem doido, só que não, não, ah, é, né, mano, tem esse bug aqui de boot, tá legal, né, agora puxa os dois, cura, ai, eu acho, eu tô foCP, mano, do nada eu falo cura, tá ligado, do nada, tem mais nada a ver, tá ligado, mano, do nada, puxa, puxa, ué, 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 Viram o meu boneco de macumba? Mano, o CD tá se perguntando assim Rafa, por que você não está jogando Modo, sei lá, combate? Não, pera Combate não, é jogando Modo contra outros players? É por causa que eu não quero evoluir minha bichinha agora não A minha tara agora não Não quero evoluir a tara agora não Eu quero evoluir ela Quer dizer, evoluir não, cara Eu tô falando tudo errado Eu quero o Paira de rank Quero paira de rank só com Quando eu tiver um certo nível de poder Sabe, no level de poder dela, tá ligado? Quando eu tiver um bom, sei lá, 5, por exemplo Acho que um 5 Por aí, acho que já é 5, já é bom, tá ligado? Já dá Já dá pra jogar, tá ligado? Que nem, aqui, mano Se não leve o máximo, mano Com star power dela, mano Já tô ruim, mas nem tão sempre Vai, vai, vai Taca Dynamica É dynamica 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 Consegui limitar com o sucesso Só que não Vai, vai Quer saber? Não, não, não Não tô com mais graça contigo, não Tu é muito chato, viu, bro? Esse cara é muito chato Vou focar nele Tô focando nele Só que não Ah, velho, eu ia focar ele Só que o outro apareceu na frente Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, que tristeza Se eu morrer Se eu perder essa partida Eu, eu, eu Deleto meu canal Não, mentira Não, mentira Claro que eu vou deletar Então é bom Ai, ó Ai, ai Esses inscritos Tá vendo? Ó, ó Se por acaso Esses, ó Se por acaso eu deletar meu canal A culpa é desses caras aqui Tá vendo? A culpa é totalmente deles Entendendo? A culpa é, ó Ganhei ainda bem, hein Hum, é bom mesmo É bom mesmo Tá me entendendo? Tá, agora eu vou jogar combate Jogar Deixa eu pensar Jogar Jogar Cara, agora eu não sei, não Ah, mano Acho que eu vou nesse deck mesmo Não, vai Vamos Lago de ossos Lago de ossos Sozinho Quero só ver Quero só ver, mano O que que será que Será que eu consigo ganhar? Ou será que não? Será que eu consigo ficar em terceiro? Ou será que não? Do nada meu personagem Para de andal Tá ligado? Fazer maior drama aqui Para meu personagem Do nada parar de andal Isso Isso É Essa é minha vida Fazer maior drama Para do nada Meu personagem Parar de... Coisão Mano Mano Acho que ela vai ser bom Para mim Tipo Será que ela vai ser bom Para mim Não é nem Não é nem caso daquilo lá Star power Na verdade Não estou nem aí para ela Para extra power Tá ligado? Mas estou falando No nível máximo De poder Tirando a star power É claro Tá ligado? Acho que ela vai ser Mó bom Por causa que Ela não é tão inútil E eu por acaso Eu odeio o Frank Tá? Você deve estar perguntando Rafa Como você odeia o Frank? É por causa que o ataque dele Demora uns 40 anos 40 anos Para acertar o inimigo E olha que Às vezes nem sai Às vezes você nem acerta Tá ligado, mano? Então 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 para mim O Frank é inútil É isso aí Fala o mesmo O Frank é inútil Aposta quanto Que vai começar Todo mundo Me hate Em comentários Eu estava brincando O Frank Ele não é tão inútil Eu não me hate Eu estava só brincando Vamos ser amiguinhos Se você se inscreve No meu canal Beleza Não? Ó E também Aperta naquele Aperta naquele botãozinho Que é um joinha Ó Não aperta no joinha Para baixo Tem que apertar no joinha No outro joinha Tá? No que está lá Aí ele tem que ficar azul Entendeu? Tem que ficar azul Esse joinha Ele tem que ficar Bem azul Ah, quer saber? Vou acabar com o vídeo Porque eu não tenho mais O que enrolar vocês Para ganhar mais minutos de vídeo Para ganhar mais views Para ganhar tudo Entendeu? Tchau Tchau Esse foi o vídeo Tchau Que tristeza Eu não queria acabar o vídeo assim Mas é por causa que não tem nada Por Por que que as cartas dela Estão brancas Aqui atrás? Olha Olha que mentira Achei um erro aqui Acabei de achar um erro E por que que ela está se abanando Se nem vento tem Ou então está frio Calor muito menos Tem nem sol aqui Por que que ela está se abanando? Confuso Confuso Mas tudo bem Olha só Sabe uma coisa que agora Que eu fui notar No coaching Foi esses dias Cara Mano Cadê o coach? Cadê? Aqui o coach Só uma coisa que eu anotei nele Esses dias Reparem que ele tem duas armas na mão Mas ele só tem um lugar De botar arma Tá ligado? Ele só tem um lugar Mas ele tem duas armas Tá ligado? Mano Mano Não lembro nem Se não me engano Foi um amigo aqui Que eu estava jogando com ele Ele me falou isso daí Porque senão Eu nunca ia anotar na minha vida E alguém já anotou? Alguém já anotou Que a bomba Que fica nas costas do Dynamite Ela está voando Que ela não está presa Em nenhum lugar Aqui nas costas dele não Olha que ela está voando Tá Mas esse foi o vídeo Né véi Esse foi o vídeo Tchau